Salve, salve galera, bora pra mais um projeto começando aqui Nós vamos fazer aqui um suporte aqui pra planta Alguma coisa bem elaborada aqui com coroa de moto e de bróis galera A gente já começou a soldar aqui uma base de enrolamento de caminhão Depois que a gente soldar essa base todinha a gente vai vir aqui fazendo suporte com a coroa assim Ou vamos fazer outros projetos de acordo que a gente vai evoluindo Mais extensão aqui mais ou menos é essa galera A gente bota uma aqui, bota uma coroa por cima Mas daqui a pouco eu mostro o projeto inteiro pra vocês como é que vai ficar No começo vai ser isso mesmo, a gente vai ligar a máquina de saldo E aí a gente vai vindo aqui prensando devagarzinho Juntando as duas peças aí Juntando a peça velha com a coroa nova aqui Depois a gente vai liçar, dar o acabamento Fazer todo o processo pra ficar Um projeto bonito aí Prático Nada de se jogar fora Tudo que se aproveita Então a coroa aí que a gente já usamos ela E agora fica Pra mais 20, 30 anos guardado Depois de pintado nunca mais caso É isso aí galera, a gente vai continuar o projeto nosso aqui Desenvolvendo Aqui tá o mecânico, a raiz aqui Cara de brabo mesmo aí ó Vai tirar o miolo do cano agora pra poder fazer um turbo Desenvolvendo 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 Aqui é oficina 24 horas rapaz O carro não tem dinheiro pra comprar uma bateria gente ó Já fizemos aqui galera a primeira Saudade A gente vem em barco pra tirar a rebarra Pra tirar qualquer excesso de carvão Pra tirar qualquer excesso de carvão Ou a coisa que fica aí ó Depois a gente vem cá com a pichadeira Dar o acabamento melhorzinho E precisar conhecer algum lugar A gente já conhece A primeira parte nós já fizemos Já tá bem soldado Bem forte Agora é ver como é que nós vamos fazer essa outra parte aqui galera A gente faz assim A gente pega Aqui tem algumas coloras aqui que eu gosto de usar Tem a color da base também ó Ficaria massa também galera ó Daria já um processo De a gente usar só um suportinho básico Mas esse ainda não é o nosso foco ó A gente quer alguma coisa grande Alguma coisa bem Top mesmo Aí ó Já ficaria quase lá galera ó Um vasinho de planta E na moral aí Fique focado Mas ainda não tô assando a altura ainda adequada Da altura que eu quero Por isso que eu vou tá Tentando desenvolver outro método aqui Que fazer Esse suporte ficar elevado Pelo menos a altura assim galera ó Mas já ficou Já ficaria topo aqui ó Vou tá estudando aqui Daqui a pouco eu volto galera Esse mecânico aqui tá mandando ver ele mesmo ó Vai pintar o cano daqui a pouco A primeira base galera Como é que você pode ver ó Ficou perfeitinho Um rolamento antigo Depois é só listar aqui Ainda vai faltar a corrente pra gente colocar A gente vai tá botando o pé O pé não vai ser ali Vai ser aqui com outra coroa de moto E é isso aí galera Vamos continuar trabalhando aqui Pra gente ver que a gente chega Num processo desejado Esse mecânico já tá duas horas Põe esse cano aí ó Mecânico Nutella aí galera ó Vocês nunca viram um mecânico Nutella Tá aí ó O próximo passo que agora é pegar uma coroa de bicho Que é melhor do que de bode Porque a gente é pra aproveitar esse espaço menor aqui no caso Porque o grande não vai dar certo no nosso processo Ali como eu falei a outra peça tá soldada A gente ainda vai usar essas três peças Ou mais de uma ali no caso Vamos continuar o trabalho aqui Desenvolvendo nosso processo Mais uma peça soldada galera Ainda vai faltar o acabamento E a gente vai tá fazendo A união Depois que tiver a união da peça Vem todo o processo de acabamento Tá quente ainda É verdade E aí vocês galera Põe em conta Pra os projetos vai ficar alguma coisa Tudo em ar mesmo Ó Aí o anelzão Maior anel do mundo ó Ó Olha ali o mecânico Fala sério O mecânico é um Zen Cara ó Aí galera Maior anel do mundo ó Vai adiantar aí É O mecânico vai casar no final do ano E não faz o anel ainda ó Cara Que foi maneiro galera Se inscreve aí Aqui tá uma bode aqui ó Só o câncer A potência ó Você quer acabar com o motor Você fala rapaz E é isso aí galera Se inscreva no nosso canal aí Acompanha A gente vai tá tentando fazer aqui Não sei se eu vou conseguir fazer a parte Um inteiro Mas se eu não conseguir Vai ter a parte do outro canal aí galera Por isso que é importante Se inscrever Acompanhar cada passo a passo A gente também tá fazendo vídeo Sobre decoração Sobre mecânica de moto É Pescaria Sobre rolezinho de moto É um canal super completo aí A base de todos os públicos possíveis galera E é isso aí Valeu galera Vamos continuar o nosso trabalho aqui Daqui a pouco eu vou É isso aí galera Continuamos com os retinhos aqui A gente botamos o eletor só pra firmar a minha posição A reta Vai ser o maior anel aí que a gente já fizemos Não é nem um anel Mas já ficou com Já que virou um anel Vai virar um anel galera A gente vai fazer de enfeite Pode botar um vasinho de planta em cima Ou pode desenfeitar Com a flor aqui dentro Alguma coisa Tipo um anel mesmo É A gente vai estar trabalhando ainda nesse projeto Pode botar tipo uma joia falsa em cima Alguma coisa Maneirão galera Esse é só com medo do projeto A gente começa o projeto assim mesmo O que vai vindo A gente vai colocando Vai criando Vai adaptando E vai reciclando É tudo ferro velho mesmo que vocês verem As coroas Trocaram de moto Ó A gente vai aproveitando O que der na telha ali apareceu A gente viu no projeto A gente vai criando galera E é isso aí Vamos começar a soldar do anel da parte superior aqui ó Daqui a pouco nós voltamos E é isso aí galera A gente vem aqui e faz A ressaldade aqui dentro Olha como é que tá ficando de longe ó O trabalho mais pesado depois vai ser o de refino Que a gente vai ter que Que a gente vai ter que dar o acabamento Liçar direitinho Depois vem a pintura Levar pros atos de areia Mas vai dar graça que top galera Ó E é isso aí galera É isso aí Se inscreve no nosso canal Não valeu Praticamente é isso Tá bem fino Pode pegar aqui Pode levantar ó Ó Já tá Semi pronto Agora né Você quer que trabalhe insato De liçar De pintar Depois de pintar Vocês vão ver como é que fica top galera Eu sei que quando o projeto tá meio cruzinho Não é tão interessante Mas Daqui a pouco nós vamos estar com o projeto Todo pintadinho Todo pronto Valeu galerazinhos Moto Fui